Desce o lobby, baby Desce o lobby, baby Prostronda AOTP, 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 AOTP Dá licença, abre espaço aqui o talento transborda Dá licença, abre espaço aqui o talento transborda Dá licença, abre espaço que agora eu vou passar Minha rima com a batida, elas vão se encaixar Dá licença, abre o espaço, que agora é minha vez O talento aqui transborda, eu digo pra vocês Muitos tem talento, mas não tem oportunidade Vou levando e carregando meu rap pela cidade A OTT, é nóis que tá, A OTT, falo pra ti A OTT, estronda bangers Minha criatividade, eu mando pra você Aqui é o pró estronda, fechando o barro a foco A OTT, é nóis que tá, A OTT, falo pra ti A OTT, estronda bangers, best love, baby A OTT, é nóis que tá, A OTT, falo pra ti A OTT, estronda bangers, best love, baby A OTT, A OTT, A OTT, uh A OTT, A OTT, A OTT, uh É só pra quem tem talento, moleque Dá o papai, estronda bangers Então já é, já tá formado a nossa conexão Estronda bangs e pró estronda junto aqui nessa canção Geral nessa mania, todo mundo é A OTT Se o talento transborda, você também pode ser A OTT, é nóis que tá, A OTT, falo pra ti A OTT, estronda bangers, best love Sai da frente, é tudo nosso 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 Transcrição e Legendas por Query 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 Transcrição e Legendas por Query